Michel, boa noite, boa noite Michel, acredito que o setor elétrico ainda está atrativo para a entrada ao longo do ano, eu não tenho como dizer ao longo do ano sem uma bola de cristal, certo? Mas nesse momento eu vejo ali ômega geração e Neo Energia que estão no portfólio, chamando atenção como muito descontados, ambas as operações, especialmente dado esses últimos momentos que a gente tem visto, onde Neo Energia teve uma ampliação do portfólio de investimento através da vitória de ter vencido o maior lote do leilão de transmissão e a ômega energia fortemente fazendo várias parcerias, inclusive já desenvolvendo o projeto no Texas e fazendo parcerias ali com investimento, aí tem todos os dados, mas com investimento forte com operações do, se não me engano um fundo de private equity ou uma operação inglesa, europeia, então assim, abrindo ali um leque considerável com injeção de capital para investimento mais agressivo, de modo que aqueles dois ativos ali estão absurdamente descontados, Engie está no portfólio, tem um espaço para crescimento e desenvolvimento, especialmente se a gente começar a entrar em hidrogênio verde, que foi o que foi comentado na última análise, a análise do primeiro trimestre de 2022 que está no canal, mas eu não vejo ali propriamente o preço como um dos mais descontados, então assim, para a alocação, dado a quantidade de ativos que a gente tem com preço descontado e operação muito redonda, eu daria preferência para a ômega geração, ômega energia, não é mais ômega geração, é a mega 3, e daria preferência para a neoenergia, então não vejo por que, inclusive, não alocar nas duas operações dado, que é sempre positivo, tem um pouco de diversificação para não ficar preso na vertente de uma operação apenas, então você tem ali a ômega energia com um portfólio todo vinculado à geração e um delta de comercialização, mas basicamente todo de geração vinculado a renováveis, especialmente eólica, que se não me engano é 79% ou 80% do portfólio, e em neoenergia você já tem uma operação mais diversificada, mais ampla, cobrindo todas as partes ali do setor de energia, desde distribuição, transmissão, geração, comercialização de energia, e aí geração inclusive termoelétrica através da termo Pernambuco. Então essas duas eu vejo como muito positivas, ainda extremamente descontadas, com espaço considerável para a evolução do preço, tá Michel? Espero ter sido claro.